E se eu fugir e sair por aí na metade, a meia cabra muito de rir E se eu disser que não me erro, não dico, 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 só vou afrontar É que eu sou direitinho, assim, vim, vim, você não sabe acompanhar Vou afrontar sua saia e vou no meu cabelo, só pra quem durar E quero ver se você tem a estima que se vai mudar E se eu fugir, vou ajudar a esvarecer e me encontrar E se me virem sem mundo até de marcar, você vou até lá É que eu sou direitinho, assim, vim, vim, você não sei o que você vai gostar Vou afrontar sua luz e vou no meu cabelo, só pra quem durar E quero ver se você tem a estima que se vai mudar Chega de fazer fumaça, de montar a vontade Chega junto pra minha vontade Me fazer sentir mais vida, minha cantada profeal E fazendo suar Quero ver se você entra, se é sete mil euros e se não cansar Quero ver se você tem a estima que se vai mudar Quero ver se você tem a estima que se vai mudar Quero ver se você tem a estima que se vai mudar E se eu fugir, ia sair e morar e namorada E acabou de eu rir E se eu disser que não liga, não digo, não digo, eu fico, eu fico Só vou afrontar E fazendo sujeitinho, assim, vim, vim, você não sabe acompanhar Vou arrancar sua saia e coloco meu cabelo só pra melhorar Quero ver se você cria no seu mundo e se imaginar E se eu fugir dos lugares, dos ares, e se eu não vim me encontrar E se me virem sendo filmadas de madrugada e você pôr nela É que o seu mundo direitinho, esse indimitinho, sei que você vai gostar Vou arrancar sua luz e coloco meu cabelo só pra melhorar Quero ver se você cria no seu mundo e se imaginar Quero ver se você cria no seu mundo e se imaginar Quero ver se você cria no seu mundo e se imaginar